O vice-presidente Hamilton Mourão falou ao grupo Direita pela Pátria e Mobilização Patriota. Disse estar falando de sua residência no Rio de Janeiro, num vídeo disseminado pelo Twitter e de mais redes sociais. Segundo ele, todos os brasileiros de bem estão se unindo. Tudo isso na busca de um projeto que coloque o comunismo ateu em seu devido lugar, e onde exista o livre mercado, e a liberdade seja incentivada, bem como a educação. Ao final, ele afirma, somos todos Bolsonaro, slogan disseminado pelos organizadores para convocar participações às manifestações do dia 15 de março, próximo domingo, em todo o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro e seu staff têm negado estar fazendo convocações, mas a participação do vice-presidente, nesse vídeo, demonstra claramente que a realidade é bem diferente. Bom, meu boa tarde aos nossos amigos dos grupos Direita pela Pátria e Mobilização Patriota. Eu estou aqui falando da minha casa, no Rio de Janeiro, a pedido da nossa amiga comum, Durdes, nesse momento em que todos os brasileiros de bem vêm se dando as mãos, se unindo, nessa nossa luta comum, na busca de um país melhor, na busca de que tenhamos um projeto para o nosso país, um projeto onde o comunismo ateu não entre mais nas nossas casas, onde exista o livre mercado, onde haja incentivo à liberdade, onde a educação seja um valor maior, e, principalmente, palavras e valores como honra, dever e pátria, sirvam de norte a todos nós. Somos todos Bolsonaro. Um abraço a todos.